O Astério Moreira repórter hoje em dia é assim, mistura o raiz com o Nutella, o celular e aqui a folha de papel. Mas vamos lá a informação que é o que importa. Operação Hard Rock cumpriu 26 mandados nesta sexta-feira. Essa operação foi deflagrada pela Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil aqui no Estado. Uma força-tarefa entre as forças de segurança. Dos 26 mandados, 4 são de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão, além de sequestros de imóveis. O principal objetivo dessa operação é combater o tráfico de drogas e também a lavagem de dinheiro. Vamos lá, ocorreu nesta sexta-feira em 8 estados e 13 cidades. Aqui no Acre, que está entre os 8 estados, apenas foi deflagrada em Rio Branco. Não houve prisão aqui na capital do Estado do Acre. Apenas busca e apreensão e sequestro de imóveis. O principal investigado, o Astério, amigos que acompanham o Gazeta Alerta, é um macriano. Não teve o nome divulgado pelas forças de segurança. Ele foi preso em 2014 pela DENARC, Polícia Civil aqui do Estado, mas fugiu lá da Cidade da Justiça. Então ele estava foragido desde então. E é um dos presos, um dos quatro presos preventivamente na operação desta sexta-feira. Ele foi preso no Rio Grande do Norte. Vamos ouvir então os responsáveis por essa operação. O primeiro deles, o André Santos Barbosa, delegado da Polícia Federal, que detalhou um pouco a operação. Na sequência, vamos ouvir o delegado da Polícia Civil, o Pedro Paulo Pusolini, o tenente-coronel do BOP, Cristian Moura. E por fim, o Fares Fegali, que resumiu a importância da operação para a sociedade, principalmente no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas e também à lavagem de dinheiro. Ele visou efetivamente apurar o envolvimento de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e também à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico. É uma investigação que iniciou em 2021 e que, através dos elementos escolhidos, materializou muita informação no sentido de uma organização criminosa que movimentou centenas de milhões de reais. Uma organização com laços de estados do Nordeste, do Norte e estados do Sudeste. O principal investigado é erradicado, ou era, em Rio Branco. E, na oportunidade, estava ou está residindo em um estado do Nordeste. Mais uma ação da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado, que já sede aqui na Polícia Federal, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, pelo GAECO, que muito nos apoia nessas ações. Esta operação demonstra a força da União do Sistema de Segurança Público do Estado do Acre. É mais uma grande operação da Força-Tarefa. O líder dessa organização criminosa, ou um dos líderes, foi preso aqui no estado do Acre, numa ação da Polícia Civil, se não entrar em memória, no ano de 2014. Ele se evadiu, na época, do Palácio da Justiça e se omissou no Nordeste, onde continuou a praticar o tráfico de drogas. E cresceu dentro da organização criminosa e estava movimentando milhões em drogas, tanto adquirida aqui no estado do Acre, como em outros estados que fazem fronteiras com a Bolívia e com o Paraguai. A Polícia Militar, em 2012, em 2022, desculpa, ela atuou em mais de duas mil ocorrências de tráfico de ilícitos. Entorpecentes lícitos e ilícitos. Bem como tirou de circulação mais de 350 pessoas, através de prisões em flagrante, também em decorrência do tráfico de entorpecentes. Então, ações como essa, da Força Tarefa, faz com que esses números, eles sejam reduzidos. E é isso que nós esperamos, para que a Polícia Militar, também, nesse contexto de segurança pública, possa trazer maior tranquilidade, paz e manutenção da ordem da sociedade acrílica. Nós temos quase 100 policiais na rua, um trabalho de muita investigação, muito aprofundamento e voltado à descapitalização da organização criminosa, que é o interesse da segurança pública, a descapitalização dessas organizações, além de, claro, a prisão e processamento dos envolvidos. Então, foi um importante trabalho, nesse início de ano, e que só foi possível devido à integração da segurança pública no Acre. A Força Tarefa, a Polícia Federal, o encontro com a Polícia Civil e a Polícia Militar, somente o conjunto de forças, essa união das forças de segurança pública, que estão permitindo que o Estado do Acre consiga combater, né, de forma eficaz, o crime organizado. Com imagens de Raimundo Cordeiro e Márcio Souza, para o Gazeta Lé.